A gente que gosta de música, que nasceu para isso, que Deus escolheu para isso, um dia chamou uma festa e outro para pastores, outro para católicos e outro para tantas outras coisas, desde que esteja uma bênção. E eu, desde minha terceira, entendi que a música, que eu não somente amava a música, mas a música fazia parte de minha vida, quando eu fui para a sua vida. Porque com certeza Deus nos ligava, Deus nos ligou, 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 Deus nos ligou com o índice da música preta de você. E a gente, como a gente está ali aprimorando, estudando, aprendendo novas ideias, novas teorias nos ensinadas, não pode pressionar a Deus porque nada disso pressiona a Deus, mas não pode ser encantado que pressiona a Deus, mas só que a gente está sempre melhor. E aí a gente procura estudar. E outro dia, desde que na minha casa, em São Paulo, eles estavam no São Paulo, na minha casa, ouvindo uma música, mas para a gente esconde, eu ia avaliando, para que ela não ir, o caminho, o ponto de aranha. E aí também, eu prestei atenção na letra de que ela passava, que não era, não se estandarize, eu creio que você não é um curitão, mas não é uma música que está. Mas a música tinha uma profundidade muito grande, uma letra bela. E eu não posso, em um momento, dizer que aquilo é coisa do inimigo, de Satanás. Porque Satanás, ele é da notificação tão linda daquela, não se sentar. E todo ser, mesmo aquele que não tomou a decisão de servir a Jesus, de servir a Jesus, de receber Jesus com o favor da sua vida, ele tem o discípulo de Deus, o discípulo dele. Ele diz, se eu rio alguma coisa, tem algo de mim naquela direção, que Deus rio a todos. E a verdade é uma coisa muito profunda. Era Jesus, o sol, que a flor é a praga, ele traduz, e vê de novo, e foi, e graça, e vida, e força, e luz. Eles estavam simplesmente, como um poético, dizendo, que Deus está superando, que Ele traz o sol de nós, e a flor da daquele sol, traduz, e vê de novo, e graça, e vida, e força, e luz. Céu azul, que vem até onde estivesse, toca uma terra, e até respirar os seus nazis. Corre, corre, rio, corre, meu rio, meu rio, meu rio, meu rio, meu rio. E aí aquilo me envolveu. E eu falei, isso não é coisa de Satanás, de forma alguma. Como muitos puritanos dizem, só pode ser Deus, que vai dar tamanha inspiração para um homem. Fui passando nisso, esse homem, fez essa apresentação, que diz, todo ser tem um pouco de você. Mas o pouco é muito pouco, e o que falta, falta mais. É preciso digerir, é preciso querer mais. Todo ser, para ser completo, é preciso for algo mais. E aí eu falo, a vida seria, eu sou o que é. Então, nós vamos preservar essa, para estar realizando essa parte de novo. Amém? Amém? Amém. 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 Amém.